E aí pessoal do Youtube! Canal Top 10 TV trazendo mais um vídeo para vocês! Muitos famosos são amigos na vida pessoal e profissional. Como em qualquer amizade normal ocorrem desavenças, na desses famosos também ocorreram muitas tretas. Algumas dessas acabaram vindo a público. Outros famosos que nunca foram amigos também tiveram suas desavenças expostas. Confira agora no canal Top 10 TV. Famosos que não se suportam! Taylor Swift e Kanye West A rivalidade entre o rapper Kanye West e a cantora Taylor Swift já se arrasta por quase 10 anos. Tudo começou em 2009, quando no VIA MEI daquele ano, o Kanye tomou o prêmio que Taylor Swift ganhou e disse que quem merecia o VIA MEI de melhor vídeo era a Beyoncé pelo clipe de Single Ladies. Ela é claro, ficou muito constrangida. Em 2015, eles supostamente teriam feito as pazes, após pousarem juntos para uma foto. Só que em 2016, o próprio Kanye lançou um clipe bem polêmico, onde vários famosos aparecem nus dormindo na sua cama. E olha quem está lá! Sim, a Taylor! Depois disso, eles trocaram várias indiretas. E até a esposa do Kanye, a Kim Kardashian, entrou na treta. Mas eu não vou mais falar sobre isso, senão vai tomar todo o tempo do vídeo. Daniel e Cláudia Leite Essa desavença nunca foi confirmada por ambos, mas vários sites de fofocas apontam que o cantor Daniel tinha uma antipatia com a cantora Cláudia Leite. Tudo teria começado em 2015, quando Daniel deixou o programa The Voice, onde ele era jurado e dividia espaço com Cláudia Leite, Lulu Santos e Carlinhos Brau. De acordo com esses sites, Daniel não suportava Cláudia Leite e seu exibicionismo exagerado. Por isso, resolveu deixar o programa para dar lugar a Michel Teló. Mariah Carey e Eminem O rapper Eminem sempre adicionou várias críticas sociais e indiretas nas suas músicas. Em 2002, ele lançou uma música bem polêmica chamada Superman. Nessa música, ele afirmou que teve uma relação com a cantora Mariah Carey e ainda a chamou de vagabunda. A cantora não se mostrou muito preocupada com as declarações do rapper. Até que então, ele continuou a lançar músicas falando mal dela. Em 2009, Mariah lançou uma música chamada Obsessed, que falava de um cara que estava obcecado por ela. O mais engraçado é que esse cara do videoclipe era interpretado pela própria Mariah, e ele era a cara do Eminem. No final do clipe, olha o que acontece com o Eminem. Felipe Neto e Felipe Castanhari Quem não lembra da treta épica dos youtubers Felipe Neto e Felipe Castanhari? Tudo começou em 2017, quando Castanhari fez vários tweets falando do ego do Felipe Neto. Antes desses tweets, eles já vinham trocando várias indiretas em vídeos e postagens. Mas quando Castanhari tweetou isso, a treta esquentou. Eles pararam de tretar há um tempo atrás. Foi levantado até que eles fizeram as pazes, após os mesmos compartilharem um teste do BuzzFeed, onde eles tiraram um ao outro como resultado. Será mesmo que eles fizeram as pazes? Só o tempo dirá. Ludmilla e Val Marchioli No carnaval de 2016, a RedeTV estava fazendo a cobertura dos desfiles das escolas de samba. Quando foi mostrado à cantora Ludmilla, a Val Marchioli fez esse comentário sobre o cabelo dela. Ela tá perguntando pra mim agora. Gente, ela tem negra. Após o vídeo chegar até a Ludmilla, ela resolveu processar a socialite por racismo. Agora, em 2018, ela foi condenada a indenizar a cantora em 10 mil reais. Mas parece que a Ludmilla não ficou muito feliz com o resultado, por achar a quantia muito pequena e insignificante pelo ato que ela fez. Quando as séries da Nickelodeon de iCarly e Victorious acabaram, eles resolveram fazer uma nova série com as personagens Sam de iCarly e Cat de Victorious. Estreada em 2013, a série Sam e Cat foi bem recebida pelo público, tendo uma ótima audiência. Após o término da primeira temporada, foi anunciado que a série não seria renovada. Sem um motivo oficial divulgado, as pessoas começaram a especular sobre o fim da série. Uns disseram que o fim se deu por causa da Ariana Grande, que ia se dedicar totalmente à música. E outros disseram que foi por causa das constantes desavenças entre as protagonistas. Tudo teria começado quando a Ariana começou a ganhar mais do que Janet. Isso teria causado vários desconfortos nos bastidores. Na época, elas até pararam de se seguir nas redes sociais. Mas quando perguntadas sobre isso, elas sempre negam que houve brigas. Anitta e Iggy Azélia Em 2017, a cantora Anitta começou a investir na sua sonhada carreira internacional. O primeiro passo foi a sua participação em uma música da australiana Iggy Azélia. Mas ninguém imaginava que isso ia terminar em uma treta épica. Tudo começou quando Anitta participou de uma apresentação com a Iggy em um programa de TV americano. Mas a brasileira ganhou pouco espaço e ficou poucos segundos no palco. Depois disso, o clipe da música Switch foi vazado e logo depois banido da internet. Iggy declarou então que não lançaria o clipe e que tinha encerrado a divulgação da música. Os fãs da Anitta então começaram a atacar a rapper nas suas redes sociais. Para se defender, Iggy apagou todas as suas fotos com a Anitta. Nessa mesma época, Anitta fez postagens que foram interpretadas como indiretas para Iggy e Maluma. Para completar, em uma live do Instagram, a rapper chamou os fãs da brasileira de problemáticos. Kevinho e Biel Essa treta ficou conhecida como a treta bilíngue e gerou vários memes. Tudo começou em 2017, quando Kevinho assumiu seu namoro com a Flávia Pavanelli, que é ex do Biel. Do nada, no post do Kevinho, Biel comentou isso em inglês. Alguém pode me dizer por que isso é tão engraçado? Kevinho não deixou barato e respondeu. A namorada do Biel naquela época, a Duda Castro, entrou no meio da treta. O mais engraçado foi que ela escreveu tudo misturado em inglês e português. Esse comentário bilíngue virou chacota na internet. E gerou até uma tendência de misturar o inglês com o português. Cardi B e Nicki Minaj A rivalidade entre as duas maiores rappers americanas tem vários capítulos. Tudo começou ano passado, quando elas gravaram uma música juntas, com o grupo Migos. Após a música sair, Cardi B afirmou que Nicki modificou seu verso na música e pediu para que os versos de ambas ficassem separados. Nicki então mandou uma indireta, chamando Cardi B de ingrata. Já esse ano, elas apareceram juntas em um evento de moda, abafando assim essa tal rivalidade. Mas tudo mudou quando Nicki lançou seu novo álbum esse ano. O álbum estaria cheio de letras com indiretas para Cardi B. O capítulo mais recente dessa treta foi uma briga com o direito a até galo e sapatadas em outro evento de moda. A Nicki até debochou na saída do evento. Anitta e Cimária A treta entre as cantoras Anitta e Cimária já foi até confirmada por elas. O fato de ambas terem feito uma parceria na música louca não as impediu de terem um desentendimento. Esse desentendimento supostamente aconteceu nos bastidores do prêmio Multishow de 2017. Onde elas teriam discutido feio. A briga foi reforçada quando Anitta publicou várias indiretas nos stories do Instagram, chamando Cimária de Perfeitinha. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E se é a primeira vez que você está aqui no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Valeu!